A Organização Mundial da Saúde aprovou nesta quarta-feira a primeira vacina contra a malária da história. A doença transmitida por mosquitos é responsável pela morte de mais de 400 mil pessoas por ano, sobretudo crianças africanas. Esta tão esperada vacina contra a malária é um avanço para a ciência, para a saúde infantil e controle da doença. O uso dessa vacina, além das ferramentas existentes para prevenir a malária, pode salvar dezenas de milhares de vidas de jovens a cada ano. O imunizante age contra o parasita Plasmodium falciparum. A malária é provocada por cinco espécies de parasitas do tipo Plasmodium, mas o falciparum é o mais patogênico e responsável pelos casos fatais. Há muito tempo esperamos uma vacina eficaz contra a malária, e agora, pela primeira vez, temos uma vacina recomendada para uso generalizado. A recomendação de hoje oferece um vislumbre de esperança para o continente. Esperamos que muitas outras crianças africanas sejam protegidas da malária e se tornem adultos, saudáveis e produtivos. O anúncio desta quarta-feira é resultado de um programa piloto implementado na África. Desde 2019, Gana, Quênia e Malawi administraram mais de 2 milhões de doses em várias regiões dentro do projeto. Fabricada pela gigante farmacêutica britânica GSK, esta é a primeira e única vacina até agora que demonstrou ser eficaz em reduzir significativamente o número de casos de malária, incluída a variante grave e potencialmente mortal em crianças.